Música O Retratos Catarinenses está hoje na praia de Ibiraquera, em Bituba, no sul do estado. Mais uma das belas praias do litoral catarinense, né? Mas além das belezas naturais, Ibiraquera é considerada a melhor praia do Brasil para a prática de esportes náuticos. Vamos ver a partir de agora. Ela fica a cerca de 90 quilômetros da capital catarinense. Basta seguir pela BR-101, que em pouco mais de uma hora, aí está o nosso destino. Música De um lado, a praia de águas claras, mar verdinho. De outro, uma extensa lagoa. Tudo isso cercado por morros de vegetação preservada. E aí o resultado é esse, né? Um cenário paradisíaco. As águas calmas da lagoa traem famílias inteiras, que vêm de todos os cantos do país, em busca da mesma coisa. Paz e sossego. Muito linda aqui tem a parte da lagoa, tem a parte do mar. É um lugar pra descansar muito bom. Para as crianças, para elas brincar, é uma maravilha. E não tenham dúvida que a criançada aproveita. Enquanto os pais descansam, tomam sol e relaxam, elas se divertem à beira da lagoa. Música Condições técnicas perfeitas para a prática de esportes na água. A Ibiraquera está muito bem posicionada. Então ela recebe as ondulações de sul, ao mesmo tempo que o vento nordeste predominante na região, ele é terral. Ele é um pouco de lado e terral nas ondas. Isso deixa as ondas perfeitas. Aquelas ondas lisas, sabe? Aquelas ondas que realmente os surfistas procuram no mundo inteiro. É aqui que acontece com muita frequência esse tipo de condição técnica. No dia a dia, o stand-up paddle virou o esporte queridinho por aqui. A lagoa ganha um charme especial com tantos praticantes da atividade. Tem os veteranos que dão um show de desenvoltura em cima da prancha. E tem, é claro, dezenas de iniciantes. O esporte democrático conquista o público pela relativa facilidade. Qualquer pessoa, de qualquer peso, idade, pode se aventurar. É bem tranquilo, né? Principalmente na lagoa, mais complicada no mar, por causa das ondas. Mas na lagoa é mais tranquilo. A gente dá cinco minutos de instrução, a pessoa já sai andando normalmente. Essa família veio do Rio Grande do Sul e fez questão de experimentar. O que é perfeito, né? Eu surfo também, né? E a esposa queria praticar um pouco do stand-up. A gente aproveitou para alugar um stand-up pela primeira vez, né? Está sendo uma emoção, por enquanto. E é claro que eu também caí na água. Topei o desafio do Ivan, que é o presidente da confederação do stand-up paddle, e arrisquei. Mas antes, ele me deu todas as dicas. Então, a medida de segurança número 1, é que todo mundo que vai ter a primeira experiência, botar um colete de salva-vidas. E lá fui eu, tentando usar corretamente o remo, me equilibrar, até que estava indo bem. Mas, de repente, despenquei dentro da água. Olha, eu confesso que fazia muito tempo que eu queria fazer o stand-up, na verdade. Não tinha coragem. Hoje, então, eu decidi. Não, vou fazer, apoiado aqui pelo Ivan. Me deu todo o apoio, me deu as instruções. Então, criei coragem. Entrei no mar. Levei no tombo, é claro, né? Inevitável. Mas acho que eu fui bem. Passou no teste, com certeza, Rafa. Como eu te falei, é muito fácil de andar, desde que você utilize o equipamento adequado, o teu peso, ao nível que você tem de equilíbrio, né? No início, o ideal é procurar sempre um profissional qualificado para ajudar e garantir a segurança. Depois, bom, depois é só aproveitar. E sempre com cuidado, é claro. Agora, quem preferir pode ainda alugar um skate elétrico e brincar nas areias. Ou que tal jogar um vôlei? E por que não, relaxar pescando? Piscando, difícil é não se encantar com esse pequeno paraíso cheio de belezas e atrativos. É sim garantia de descanso, de diversão e de boas lembranças para levar para casa. Eu acho que é não. Eu acho que é só isso. Eu acho que é algo mais que quer fazer. Eu acho que é um dos invitedes que conseguem ochaton.